É, e a gente tem uma coisa muito forte aqui, um princípio muito forte, que a gente não gosta de teorias bonitas. Por que a gente fala isso? Porque hoje é muito fácil abrir o Instagram, entrar na internet e você vê um monte de teorias bonitas lá, um monte de plano pra você ficar rico, um monte de plano pra você emagrecer, um monte de plano pra você fazer qualquer coisa. E aí você vai ver na prática que nunca funciona aquilo de fato que a pessoa prega. Então a gente é muito seletivo nesse lance de tipo, a gente quer pessoas que vivenciaram na pele esse caminho de ter um resultado acima da média, porque assim, é uma lei, cara, quando você passa pra gerar um resultado acima da média, você passa por um processo de muitas batalhas, de muitos fracassos pontuais, de muitas quedas, tem que levantar muitas vezes. Então aí que você vai conhecendo a realidade de verdade, né? Então quando você fala isso, eu fico imaginando assim o tanto de pessoas que não passam e nem tem consciência que tá passando por isso. Porque como você falou, você demora pra cair a ficha que você tá com uma doença, né? Aham, mesmo fazendo todo o tratamento, eu não tava doente. Pois é, e quando que cai a ficha que você muda assim do tipo, não preciso mais ser magra ou não vou mais ser magra? Quando que muda essa forma de pensar? Quando que você muda essa atitude, por exemplo? Olha, eu acho que os 40 dias que eu fiquei internada me fez pensar muita coisa. Então, quando eu saí, uma das principais foi cair em si, né? E falar, eu tô perdendo a minha vida aqui, né? Tô perdendo muitas coisas que eu poderia estar aproveitando, momentos com a minha família, viagem, tudo, porque eu tô aqui. E isso fazendo todo mundo sofrer comigo. Porque minha mãe também tava ali o tempo todo. E aí, quando eu saí da internação, eu falei, bom, eu não quero voltar. Então, o que eu vou fazer? Vou começar a fazer uma atividade física, vou começar a fazer academia. Porque eu vou voltar, só que, é claro, eu tinha muito medo de voltar a comer e do ganho de peso ainda depois, né? Eu saí da internação com 41 quilos. E aí, meu peso saudável, o médico falou, você só vai poder ir pra academia? Voltar não, porque eu nunca tinha ido. Você só vai poder começar a academia quando você tiver com o seu peso saudável, que vai ser 51 quilos. E pra mim, eu tava, nossa, é 10 quilos. Então, assim, aquilo lá fica na minha cabeça. Ok, mas vamos lá, é a meta. É a primeira batalha que você já enfrenta, né? É a primeira, é. E aí, indo de pouco em pouco. Porque, assim, eu pensava, se eu ganhar esse peso fazendo atividade física, eu vou estar moldando o corpo que eu quero. Agora, se eu ganhar esse peso do nada, não vai estar. Só que eu tava desnutrida, então eu precisava recuperar o meu peso. Não ia ser ganhar, ia se recuperar. E aí, eu tinha que também ficar entendendo isso, né? Então, não, vamos lá. E aí, o peso subiu. Vamos lá. E pra ganhar esse peso também deve ser difícil, né? Pra você recuperar isso. É, não, teve um tempinho ali. Mas aí, teve a... Conforme eu ia indo no tratamento, a nutricionista ia cada vez aumentando de pouco em pouco, pra eu não assustar também. Então, ela ia sempre colocando. Não foi tão demorado. Foi um período aí de oito meses, mais ou menos. Não foi tão demorado, porque... Oito meses, não. Eu saí de internação em fevereiro. Eu comecei a fazer... É, aí eu comecei... Por exemplo, em fevereiro, no começo do ano, eu comecei a fazer academia. Ele me liberou tudo. Lá pra novembro. Que foi onde eu ganhei esse peso, né? De forma mais... Assim, pouco em pouco. De forma saudável. E aí, quando eu comecei a praticar atividade física, era duas vezes na semana e tudo. Aí, teve uma carta do médico pra levar. E... E quando eu comecei a praticar atividade física, eu era totalmente leiga, né? Aí, eu... Ah, praticar atividade física, eu sei que... Aí, eu... Ah, uma proteína, né? Ah, um queijo. Um queijinho, uma proteína. Um pão, um carboidrato, fazer um misto quente e treinar. Ah, e aí, eu já tava aceitando mais a comida e tudo. Já comecei a chegar de uma forma diferente. É. Aí, mas assim, totalmente leiga ainda no... Mas, já tava comendo ali. Só que, o processo de... Eu seguia muito bem a alimentação que eu tinha, o planejamento. Aí, o processo de comer alguma coisa fora dali, ainda demorou um tempo pra acontecer, porque eu ainda não tava preparada com medo de me sentir culpada e da minha reação pós isso. Caraca, é muito pior do que a gente imagina. É, não, é um processo muito longo. Então, depois que eu comecei a praticar atividade física, não conheci o esporte, nada, na verdade, eu tinha meio que, não, essas pernas aí, grossas, não. Eu não quero isso, não. Aí, eu ficava, ah, não, ela é muito musculosa, não. E aí, assim, totalmente diferente da Isa de hoje. Tá, então, era totalmente contra o que você queria. Não tem, não... Não, eu queria ser um... Eu vou ser fisiculturista. Não, não entrei na academia, assim. E aí, eu comecei, aos poucos, lá na academia, conhecer, ver alguns vídeos. Como é que você chegou até a academia? Como é que... O que te levou a fazer academia, por exemplo? Aí, a fazer academia... Foi o querer ter o corpo da maneira que eu queria, de uma maneira saudável. Aí, o médico mesmo te aconselhou a academia? Não, eu que falei pra ele que eu queria, mas é porque, na época, eu tinha um namorado e ele também fazia academia e eu pensei, bom, aí eu vou começar a fazer academia, que foi mais esse incentivo também. E foi aí que eu comecei a fazer a academia e tal, mas não tinha a intenção de ser atleta nem nada. Era só ser saudável e... É, ter o corpo que eu queria de uma maneira saudável. E quando eu entrei na academia, eu comecei a pesquisar, né? Aí você vai ficando curiosa. Aí eu falei, ah, vou pesquisar, vou ver sobre suplementos e tudo. E aí, eu entrei em uma propaganda de um suplemento, na época, e tinha uma mulher, assim, que eu falei, gente, que corpo bonito, eu quero ver o que ela faz. E aí, eu fui procurar o que ela fazia de alimentação, o treino, tudo, só que não tinha Instagram, igual hoje, que o pessoal postava. Era acessível, né? É, e história toda hora do que tá comendo, do que tá fazendo. Não, era mais, era de pouco em pouco, assim, você tinha que entrar num blog pra ver, você tinha que pesquisar muito mais. E aí, eu vi que ela tomava um suplemento, era um termogênico, eu falei, nossa, vou tomar um termogênico, é esse daí. Aí, cheguei na loja de suplemento e falei, olha, eu quero esse daqui que essa moça tá usando. Hoje, as pessoas devem fazer isso com alguma foto minha de competição. Provavelmente. Eu também já fiz isso. Provavelmente. Então, gente, isso é normal na vida de todo mundo, eu também já fiz isso. Mas, eu cheguei, o rapaz da loja falou assim, assim, essa academia que eu fui, que eu comecei a treinar, o Rafa, que era o dono, na verdade, ele virou uma pessoa muito importante no começo da minha vida como atleta. porque ele me passou os primeiros treinos e tudo e depois me incentivou muito a continuar e a competir. Primeiro que ele falava, na minha academia não vai ter atleta, não vai ter fisiculturista porque são tudo folgados e tudo. na época, mas depois mudou totalmente, porque até a visão dele com atleta, atleta mesmo, né? E aí ele virou um super incentivador ali da região na época. Então... Isso em São Paulo já, né? Eu morava em Sumaré. Sumaré ainda. Sumaré. Sumaré. E aí eu comecei a treinar lá. E aí eu fui buscar suplemento. E aí o dono da loja de suplemento, que também virou meu primeiro patrocinador, eu peguei e falei, olha, eu quero suplemento. Ele, não? Mas você é muito magra, você não pode tomar isso. Ele disse, você vai tomar isso daqui. E aí ele me deu uma massa da Integral Médica ainda, que é meu patrocinador hoje. Então assim, há anos atrás ele me deu, me falou, você tem que tomar esse daqui. Era o que suplemento que era? Era uma massa, era um hipercalórico. Hipercalórico. E aí era hipercalórico na época, hoje nem existe mais ele. Mas eu, ah, então tá, né? Eu vou tomar ele. E aí eu comecei a... Foi meu primeiro suplemento. Comecei a tomar e aí fui adequando a alimentação, fui pesquisando mais sobre alimentação e entendendo mais sobre o que é carboidrato, o que é gordura, o que é proteína. Estudando, vendo livros, pra aprender os cálculos também. E aí depois eu queria ir no nutricionismo esportivo. Eu queria ir no nutricionismo esportivo porque eu queria uma dieta mais voltada pro esporte. E aí parei de ir na nutricionista da Unicamp, tudo pra procurar nutricionismo esportivo.